Bom dia moçada, eu sou o David, essa é a Camila e nós somos do canal gratidão na bagagem, isso, 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 hoje, hoje, ai meu Deus, complicado, complicado, hoje você caiu nesse vídeo aqui e você vai sentir a emoção batendo mais forte no seu coraçãozinho aí do outro lado. E essa recordação, eu acho que a gente pode usar sempre de duas formas, ou deixar ela na nossa cabeça, ou exteriorizar, que é uma forma de manter vivo, sabe? E reviver também, né? Porque a gente até se emociona, na verdade, mas a parte difícil mesmo é que nós vamos nos despedir de amigos maravilhosos, que a gente já vem andando há meses juntos e essa despedida, ela é braba. Então, hoje nós vamos responder alguns questionamentos que fizeram pra gente no canal e que até então nós não tínhamos respostas muito certas e definidas, tá? Eu vou ler essas perguntas pra vocês saberem quais são. Qual o ponto final da viagem? Quando vocês pretendem voltar pra casa? Se voltarem pra casa, o que farão? Já pensaram como será a volta para uma rotina normal? Se voltarem, pensam em aposentar a Vilma? Então, chegou... Todas as perguntas, perguntas sobre o fim, né? Sobre o fim, e chegou o momento, assim. A gente não vai mais morar na Vilma, chegou esse momento da nossa vida, a gente gostaria de dizer que isso é uma pegadinha, que a gente tá voltando pra casa pra construir um motorhome maior e tal, mas isso não é uma pegadinha. Esse momento chegou, a gente tá agora aqui no camping em Salto, se organizando pra voltar pro Brasil. A gente vai ser sempre viajante, tá? Aqui, vivendo na Vilma ou em qualquer outro canto, nós vamos ser sempre viajantes. Porém, nesse momento, a vida tá exigindo por questões de gestão financeira, que a gente volte e tenha, então, uma rotina fixa, não mais vivendo na estrada. Quem tá com a gente no YouTube já há mais tempo, já viu aí alguns vídeos onde a gente fala de como a gente conseguiu dinheiro pra viajar, quanto a gente monetiza com o YouTube, vê também aí alguns vídeos de pics, então acaba percebendo que a gestão financeira é um tema bastante presente na nossa rotina. E visto essa situação financeira e todo o planejamento que a gente faz financeiramente falando, chegou o momento que a gente tem que pôr um ponto final na vida van life, tá? E a gente volta, então, agora pro Brasil. Vai continuar viajando, sim, só que dentro de uma nova perspectiva, onde a gente vai estar numa residência fixa, né, com trabalhos normais, só que em finais de semana a gente vai cair na estrada. A gente já vinha monitorando as nossas finanças há quatro meses e agora chegou a um nível que a gente precisa voltar pro Brasil, voltar a trabalhar, né? Porque assim, ó, como é que aconteceu a nossa organização financeira? A gente se organizou três anos antes da viagem, que iniciou em 2019, então a gente ficou 2016, 2017, 2018 só captando recursos pra essa viagem. E a gente se preparou pra uma autonomia financeira de dois anos, tá? Ao longo desses dois anos a gente torcia pra que o nosso canal, ele sustentasse a viagem, mas isso não aconteceu. E eu e o David temos um perfil que a gente não se adequa a outros trabalhos na estrada. Isso é particular, né? É perfil, cada um tem aderência a uma coisa e a gente gosta do YouTube. Outras modalidades de trabalho remoto na estrada, não. Então, deu esses dois anos entre a nossa partida em 2019 até 2020 na pandemia, que a gente viajou esse período. Depois retomamos a viagem em julho de 2021 até agora final do ano de 2022. Então, deu os dois anos de organização financeira pra viagem. E desde o começo, desde quando a gente saiu, já deu três, né? Passou? De três já, né? Passou de três anos já. Entre ir pra casa, trocar de carro, voltar, né? Mas como a gente disse, a Vilma não vai, né? A pergunta que tem ali, a Vilma não vai sair da nossa vida. A gente vai continuar saindo, viajando, rodando com ela. Mostrando tudo no YouTube, né? É, o canal continua. Só que agora a gente vai fazer um pouquinho diferente os nossos finais de semana, nossas férias, né? É, e aí essa questão de organização financeira que a gente viveu aí por dois anos, a gente agora entra numa linha muito tênue entre curtir a vida ou colocar a nossa saúde financeira em risco. Porque a gente tem que ter uma reserva também. Então, agora a gente volta pra não correr o risco de daqui a pouco a gente estar passando por imprevistos financeiros na estrada. Agora a gente ainda consegue voltar, organizar a nossa vida, procurar um trabalho ainda com segurança financeira, né? Então a gente tá respeitando essa reserva financeira e voltando pro Brasil pra conseguir colocar a vida em ordem, ainda com uma certa segurança, tá? E também a gente tem muita coisa legal pra ver ali na nossa região. É, o Brasil é grande, né, galera? O Brasil é grande. A única coisa é que, assim, tem gente que fala que, ah, enquanto tem dinheiro tá na estrada e depois a estrada dá o que precisa. A gente, eu e o David, a gente tem um perfil muito organizado financeiramente. Pra tudo na vida. Isso foi assim, desde que a gente se conheceu e resolveu comprar um carro maior, a gente resolveu fazer a primeira viagem pro exterior, fizemos aí o nosso próprio casamento que a gente, né, teve que fazer uma reserva financeira pra consolidar o nosso casamento. e a gente sabe que isso funciona pra gente. A gente sempre foi organizado financeiramente e sempre deu muito certo pra gente. Então, não é nesse momento da vida que nós vamos ser românticos ao ponto de colocar esse sonho à frente da saúde financeira, né? Porque a gente tem que pensar no nosso futuro em médio e longo prazo, assim, as coisas, elas estão bastante instáveis, né? E outra coisa também que aconteceu, quando a gente consolidou a nossa reserva para a viagem, lá entre 2018 pra 2019, o cenário era um, o dólar não era tão alto, a inflação era diferente. Então, ao longo da viagem, a gente teve que recalcular também muitos custos, atualizando a nossa reserva de emergência pra essa situação, pra esse cenário atual. Então, isso acabou, isso acabou também antecipando um pouquinho a nossa volta, porque a gente teve que recalcular valores, né? Mas a gente também sabe que cada um de vocês que tá aí do outro lado, tem obrigações financeiras mensais, né? A gente também entende que é normal do ser humano, pra ele viver algumas coisas, abrir mão de outras, quando se deseja. Então, a gente tem certeza que vocês entendem isso que a gente tá passando, porque vocês administram uma casa, muitos de vocês têm empresas, vocês sabem o que é essa gestão de recursos, sabem o que é tomar decisões doloridas, né? Mesmo, às vezes, não desejando que sejam essas as decisões que vocês teriam que escolher, que é o momento que a gente tá passando. A gente gostaria, claro, de estender a viagem mais meses, só que, infelizmente, não cabe no orçamento. Então, a gente vai estar tendo que fazer essa escolha. E a gente tem certeza que quem tá aí do outro lado entende, porque dentro de uma vida doméstica, passa por isso também mensalmente. Mas também, não é só notícia triste não, tá, gente? Não é só notícia triste não. A gente vai voltar pra casa. A gente vai aproveitar aí essa reviravolta nos roteiros. A gente vai mostrar tudo pra vocês, como é essa volta pra casa, porque, assim, a gente sempre conversa, né, eu e o David, que é muito comum encontrar muito conteúdo da galera se preparando pra viajar, preparando o carro, preparando as coisas, caindo na estrada efetivamente. Mas muitos viajantes já passaram por esse ciclo de um regresso. E a gente tem muita dificuldade de encontrar conteúdo que traga como é que é essa volta? O que acontece com o viajante depois que volta? Ele esquece o que ele viveu na estrada? Como é que se recoloca no mercado? Como é que fica a cabeça, o psicológico e o emocional, depois de ter um mundo, né, ter toda essa liberdade, daqui a pouco se vê numa rotina de novo, batendo ponto, né, sendo funcionário, tendo que adaptar os seus gostos a uma rotina que muitas vezes é limitada. A gente quer mostrar isso pra vocês. Como é a volta? O que acontece? Como é que faz pra continuar viajando, mesmo com essas limitações, sabe? A gente também vai trazer pra vocês uma websérie que a gente tá lapidando há mais de seis meses, que conta a nossa jornada financeira que nos permitiu esses dois anos de independência financeira, essa nossa pequena aposentadoria provisória. Então, agora que a gente vai ter mais tempo, assim, onde a gente consiga organizar os pensamentos de uma forma didática, trazer isso pra vocês. Porque, assim, a viagem acabou, mas isso não significa que ela não foi um sucesso. Foram dois anos. Foram duas oportunidades. Uma em 2019 pra 2020, fomos interrompidos pela pandemia, e a gente teve a oportunidade de voltar e voltar em situações ainda melhores, porque a gente foi com um carro melhor, a gente já tava mais maduro em relação a uma primeira experiência de viagem, então a gente conseguiu curtir muito mais. E a gente quer contar pra vocês como a gente, sendo pessoas simples, porque nós não somos de berço, sabe? Como a gente conseguiu recurso pra bancar dois anos? Dois anos de viagem vai uma grana. Então, nessa websérie, a gente quer contar todos os detalhes, desde o nosso despertar pra querer viajar, até como a gente, na nossa simplicidade, conseguiu recurso financeiro que nos permitiu viver isso, e que também tá nos permitindo voltar com um certo... Não digo conforto, mas segurança, pra tá retomando aí a vida. Então, vai ter conteúdo novo aí no canal, que ele não se aplica só pra quem quer viajar, porque a gestão financeira, ela é aplicada a qualquer sonho. Então, pode ajudar você que tá aí do outro lado a realizar aquele sonho. Ah, eu queria fazer um curso e não tenho organização financeira o suficiente pra isso. Ah, eu quero comprar uma bicicleta legal e hoje eu não sei como eu me organizo financeiramente pra isso. Então, a gente também quer somar a nossa experiência pra vocês, porque foi um sucesso. Isso a gente não pode negar, sabe? É, é claro, de graça. De graça aqui pra vocês pelo canal. Tem muita gente que cobra, e cobra muito caro esse tipo de orientação. E a gente quer compartilhar a nossa experiência mesmo, sabe? Porque a gente ama vocês, né? Uma coisa que a Camila falou ali, que me chamou a atenção, foi que a volta pra muita gente, ela é traumática. Então, a gente teve relatos de amigos, porque a gente já conhece muita gente nesse meio, que viaja e volta, né? E conta que é traumático, que é um negócio meio bad, assim, meio ruim. E pra nós, que estamos tudo organizadinho, a gente já tem muita coisa legal programada, e que vai ser muito da hora a gente chegar e fazer essas realizações. E vocês vão acompanhando essas realizações e vendo que ir viajar, não precisa ter medo de ir por causa da volta. Porque a volta, ela vai ser muito legal e vai te trazer uma bagagem tão maravilhosa. É porque, assim, a viagem, elas são três estágios, né? A preparação, daí a vivência, e depois a recordação. E essa recordação, eu acho que a gente pode usar sempre de duas formas. Ou deixar ela na nossa cabeça, ou exteriorizar, que é uma forma de manter vivo, sabe? E reviver também, né? Porque a gente até se emociona, na verdade, porque a gente sabe que a gente vai estar lá naquela rotina, mas vai reviver muita coisa. Porque a gente não vai abrir mão da Vilma. A Vilma vai continuar a nossa vida. Ela vai estar ali e nos nossos finais de semana, feriadões, enfim, férias, né? A gente vai sair e vai rodar com ela. Vai ser uma coisa maravilhosa, porque daí a gente vai poder encontrar muitos de vocês aí que dizem, ah, meu, eu queria que você viesse aqui na nossa região, tal, tal, tal. Então, meu, a gente vai conhecer toda a nossa região lá e vai ser maravilhoso. Vamos nos estruturar novamente para viver nessa estrada. O nosso grande sonho sempre é viver viajando. Então, a gente, em algum momento da nossa vida, a gente agora vai começar um plano B na nossa vida, de se reestruturar financeiramente para realizar uma outra viagem muito maior que essa. E vocês vão sempre acompanhando essas nossas decisões. Assim, sabe, gente? Eu fico emocionada porque são dois sentimentos, sabe? É um luto porque acabou. Assim, a gente viveu muita coisa maravilhosa, conheceu pessoas incríveis, lugares sensacionais, e assim, essa liberdade de ser, às vezes, um dia de semana e tu tá pra lá e pra cá, às vezes a gente não se dá conta do quanto isso é maravilhoso. É, maravilhoso, gente. É, então assim, e daí fica esse luto porque acabou, mas ao mesmo tempo fica uma gratidão enorme por ter acontecido. E não aconteceu só uma vez, aconteceu duas vezes. Então assim, agora que o nosso nome tem que fazer jus, né? É, muita gratidão. É, muita gratidão. Tem que ser muito maior do que esse pesar por ter sido agora um fim de ciclo, sabe? É, um novo recomeço vamos chamar assim. E gente, é sensacional, vou dizer pra vocês que agora a parte difícil, a gente visitou lugares maravilhosos, tá? Mas a parte difícil mesmo é que nós vamos nos despedir de amigos maravilhosos que a gente já vem andando há meses juntos e essa despedida ela é braba porque, por exemplo, vou dar um exemplo de todos eles, né? Mas o Newton Amara, o Popos, os Vibe, o Henrique Tavae, o Marcando Território, o Trip em Casa, agora nesses últimos dias viagem porque preciso, todos os amigos viajantes que a gente conviveu muito tempo, intensamente, o nosso comboio, né? Dar tchau pra eles é complicado porque... É, porque é a família que a gente escolheu na estrada, sabe? Então, tu vê, de novo não é o lugar, são as pessoas. Então, agora vem a parte difícil, né? Que é a despedida dos amigos, da família, da estrada, né? A família da estrada. A gente espera que vocês acompanhem tudo com a gente e estejam ao nosso lado nesse momento que a gente mais precisa. Exato. porque agora é onde a gente está fragilizado, sabe? Daqui pra frente a gente conta imensamente com a companhia de vocês nas novidades que virão. E ainda nós temos que voltar 2 mil, nós estamos em Salta, nós temos que andar 2 mil quilômetros até o Brasil, lá em Rio do Sul, onde a gente mora. E vocês vão com a gente, galera! Bom, explicado toda a nossa situação, já, né, meu bem? Agora vem aquele momento que a gente começa a ver que amigo vai pra onde se despedir, né? Hoje o nosso roteiro antes de a gente pegar a estrada é ir até no mercado comprar assim, fazer um estoque de vinhos, né? Vinhos, espumantes, produtos de cosméticos porque aqui é muito mais barato, tipo hidratante, essas coisas. Fazer um estoque daquilo que é caro no Brasil porque aqui é mais barato. E como é cedo ainda, então a gente vai tomar um banho antes de pegar a estrada aqui porque essa ducha desse campo é maravilhosa. Fim da história, a gente vai pro mercado, volta, vamos dar tchau pra alguns amigos que vão agora de manhã já seguir viagem e outros a gente vai dar tchau depois do almoço. É que sai todo mundo meio parcelado, uns a gente, se não se despedir agora não reencontra, então... E pelo que eu vi, quem tá indo embora agora agora é o Miguel, né? Miguel é um queridão lá do Paraguai, são uns amores. Eles são muito legais, é um casal muito querido. E aí, assim, o Paz, Amor e Viagem tá aqui também, chegou, tão ali no Paradinho, só que eles vão ficar aqui mais tempo, o bus também vai ficar aqui, o Alma Livre também vai ficar no final do dia, que é o Du e a Dali, a Dari, também vão ficar aqui, só que o Miguel, né, que é aqui, a Norma já tá aqui, a Norma já tá aqui. Miguel, tá por aí? Cadê o Miguel? Tá lá, ó. Tudo bem? Vocês vão rodar agora, né? Então nós vamos se despedir de vocês, que nós até voltamos pro camping, mas primeiro nós vamos no mercado, depois a gente volta, né? É, quero dizer que foi uma satisfação enorme encontrá-los, então, né? vou lembrar, vou lembrar de passar lá e dar um abraço em vocês, e lá comprar um celular pra Camila, que ela tá precisando. Prazer em conhecer, tá? Foi uma grata surpresa o Du e a Fran se trazer vocês pra nossa vida também, vocês são maravilhosos. Já te deu na bagagem mesmo. Já te deu na bagagem. Conversa vai, conversa vem. A Lu e o Rodrigo do Paz, Amor e Viagem, acho que vão fazer, vão trabalhar hoje, então eles não vão estar aqui na hora que a gente voltar. Já vamos nos despedir deles também, amigos queridos nossos aí, que a gente já conhece um bom tempo. então agora sim, vou dar um tchau pra Lua. que é bom a comida. Não, não é bom ainda para as famílias. Não, não é bom, tem umas coisas que fazem uma rachadinha, né? Meu irmão. Você é doceiro também? Vão se passar a estrada aí. Valeu. Obrigado, tá? É bom ver vocês. Pena que a gente ficou tão pouco tempo, mas... Bom mesmo, bom mesmo. Tchau, gente, pô, satisfação tá com vocês aí. Que país maravilhoso. Aproveitem muito aí, vocês vão gostar muito. Então, se despedimos de parte da galera, agora a gente vai no mercado aí fazer umas comprinhas, depois a gente mostra aí por cima pra vocês. Vinho, alfajor, tudo que a Argentina tem de bom, nós vamos levar. Galera, as compras estão bombando aqui, para um pouquinho aí, meu bem, para um pouquinho, para um pouquinho. Deixa eu tirar. Onde é que vai botar isso aqui tudo, né? Mas é que aqui é muito mais barato, né? As coisas. Então, a gente tá fazendo um preparativo de coisas aqui, para ir para o Brasil e vamos levar tudo que dá, né? Tudo que couber. Tudo que couber. Gente, estou aqui na missão de conseguir guardar tudo dentro dos armários. Nossa, uma boa parte já consegui, assim, vai, vai, devagarzinho, vai se encaixando as coisas. Mas a nossa compra deu 1.073 reais, é um valor expressivo para uma única compra. Só que a gente tá levando estoque de tudo que tá caro no Brasil. Aqui tem, nossa, o Pantene, por exemplo, a máscara Pantene, lá na nossa cidade tá, bem dizer, 30 reais, um frasquinho. Aqui tá 8 e pouco, então, tô levando 12 Pantenes, champuzão Euseve, tô levando grandão, azeite de oliva, purê de batata, queijo ralado, sementes, que lá é bem caro, assim, em relação ao preço daqui. a gente tá levando a gente tá levando muito estoque enlatado, champion, atum em lomo, que aqui é 5 reais a latinha, a nossa cidade já tava quase 10, muita, muita coisa. vamos atrás ainda, e ainda não acabou, porque nós vamos atrás de vinho, de cerveja salta negra, que eu gosto muito pra levar, deixa eu ver o que mais. É isso, né? E cosméticos, né? E cosméticos pra Camila. não é cosméticos, é creme Nive, hidratante, protetor solar, essas coisas. Agora a gente veio aqui no Carrefour, comprar o que tinha faltado. Olha só, birruicinha, mascoca, palmerija, que é uma delícia. Carreira Camila, só champanhe, aperol, ruí de bosca, azeite de oliva e cosméticos. É isso aí. Bom dia, moçada. É isso aí, bom dia. Ontem nós fizemos aquele corre-corre nos supermercados. Pra encurtar a história, a gente saiu do camping, era umas 11 da manhã, foi pro supermercado, voltou, já era 5 da tarde, a gente foi em 4 supermercados diferentes. Foi em um, foi em outro, mais de uma vez, até achar todos os itens que a gente queria no preço mais em conta. Então, não deu de cair na estrada, sair tarde não adianta, não rende, a gente não viaja à noite. Então agora vamos tomar um banho e se despedir do restante da galera que a gente não se despediu ontem. E aí a gente segue na nossa jornada até o Brasil. O David está tomando banho já, já já ele vem aqui e aí a gente segue nosso rumo. Segunda rodada de despedida. Olha só, tem um pessoal lá na cama, lá, ó. Bom dia, pessoal! E aí, esse povo aqui, bom dia. Bom dia. Bom dia e tchau já, né, velho? Já mesmo, jogou mesmo. faz parte, né, gente? A gente tem que cumprir alguns alguns momentos da nossa vida e é isso aí. Porque a gente não está com aquela alegria toda. Então eu vou dar um abraço em vocês, porque senão eu começo a ficar emocionado e já não vai dar certo, né? Então é se bom ter vê-los, tá? Obrigado. Sucesso pra vocês. Vocês também. Amém. Boa sorte pra vocês. Amém. Irmãozinho, ó. Valeu, tudo de bom. Obrigado, tá? Bom ter visto vocês aí. Foi muito bom com o time do aniversário. Nossa, cara, é. A viagem está acabando nesse momento, mas a gente depois reorganiza ela aí. Talvez a gente consiga fazer um trem bonitão desse aí, ó, maravilhoso. Vai conseguir, cara. É, e aí a gente vai com mais conforto. Tá certo. E vamos mantendo contato, né? Se precisar de alguma coisa dessa região de cima aí que vocês vão passar. Chora, Camilinha. A gente volta um dia. Ó. Ó, tchau. Marinha. Nossa, Mara, bom. A gente chega lá também pra encontrar o Mara. Ó, fica com Deus. A gente vai se encontrar em breve, tá bom? Amém. E a gente vai se encontrar de novo. Camilinha, não, só. Bonzinho, ó. Prazer, graça. Fica com Deus. A gente se vê, tá bom? Tá. Vem cá, vem cá, bonitão. Putz, tá, né? Pai, né? Obrigado, meu querido. Por tudo. Por tudo que vocês fizeram pela gente. Obrigado por vocês. Aguentar, jantou. Vou curar. A gente vai se reencontrar, tá? Eu não tem dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida sobre isso. Eu tenho sûr. pretty much경oulas. Super danq. Cuidado. Amo vocês Fiquem com Deus Tchau, tchau Agora uma pausa rápida aqui Para um almocinho, que é o resto da comida de ontem Um sanduichinho E aí a gente segue, né? Porque agora é tirão, né? Hoje são 12 horas de estrada Agora já falta menos, mas no total vai dar 12 É bastante, né? Então vamos comer para seguir o baile Nos preparando para cair na estrada de novo Barriga cheia, mais quantos quilômetros, mais ou menos? Mais 613, né? Do total que a gente tem para fazer hoje Bora? Está um calor, gente 34 graus lá fora Vamos dar 40 graus Nosso objetivo é chegar em correntes Correntes, a previsão hoje é de 40 graus Moçada, ainda estamos rodando Já passa das 8 da noite Estamos chegando em correntes Para o nosso pernoite Mais uns 15 minutinhos A gente chega no YPF Que vai ser o nosso apoio hoje Estamos chegando aqui no YPF Então, chegamos no nosso ponto de pernoite Que alegria Porque foi cansativo E é isso aí Agora é só tirão Um mais longo que o outro Já estamos instalados aqui no nosso... Olha só, um perrito Não, 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 não Fica aí, filho Não vai marcar, não Filhotinho? Filhotão, filhotão Fomos recebidos por um filhotão aqui O Negrito Vamos botar o nome já E, meu Deus, que dia, né? Cansativo, né, meu bem? Sim E é isso aí, moçada A gente nem vai se estender muito Porque não tem muito o que falar Foi só rodado hoje, né? Acabado, cansado, cansado Agora é deitar e dormir A gente calcula que mais uns 3, 4 dias 3 dias, 2 dias É, 2, né? 2 dias, 2 dias a gente está no Brasil E, claro, vocês vão acompanhando Toda a nossa aventura de volta De regresso pra casa E muito obrigada pela companhia Pela audiência E pela preferência E até o próximo vlog Um beijo Valeu, galera